Enquanto o mundo avança, os Estados Unidos dão um passo atrás nos avanços da sua moeda digital. Entenda? Agora no Cashless. Então, a gente fala bastante de CBDC aqui no canal, do desenvolvimento de moedas digitais dos bancos centrais. E aí, de vez em quando, a gente dá umas atualizações sobre os Estados Unidos. E a atualização que teve lá é muito curiosa, né? O governo do estado da Flórida proibiu a emissão de uma CBDC. Não tinha, né? Necessariamente, não teve nenhum anúncio de que teria um dólar digital especificamente. Foi uma coisa meio... os estudos estão acontecendo, vamos proibir pra quem nem tem a chance de ter alguma coisa. Meio curioso, né? Muito pra quem não acompanha necessariamente os Estados Unidos, essa questão de um estado fazer isso, mas tem a ver lá com a organização política deles, né? Federativa. E a Flórida passou, né? Essa lei que proíbe tanto a emissão de um uso de um dólar digital no estado, quanto, eventualmente, o uso de versões digitais de outras moedas lá, sob argumentos de problema com privacidade, dizendo que é controle do governo. A gente já chegou a explicar um pouquinho o que... qual é esse debate, o pessoal pode colocar aqui. Mas eu tenho essa preocupação de que o governo tá querendo controlar todo mundo. E aí isso gerou meio que uma bola de neve. Na verdade, a Flórida foi lá, proibiu. Aí agora o Alabama já quer proibir também. Tem outros estados pensando... pensando nesse tipo de movimento. É um movimento que vai, na verdade, na contramão do que outros países estão fazendo. Não que não exista a preocupação, essa preocupação específica de privacidade em países que são mais pró-CBDCs, tem. Mas a forma de lidar tem sido muito mais como vamos corrigir do que esses estados dos Estados Unidos que estão assim, não, não pode ter, vamos proibir. É até difícil entender como é que eles pretendem proibir esse tipo de coisa, se é só uma... enfim, não é uma coisa que tenha ainda um desenvolvimento grande o suficiente pra gente poder entender o como, mas fato é que foi aprovado e outros estados estão considerando com esse argumento relacionado à privacidade e a controle de uma versão digital do dinheiro ao ponto, né, do FED, do Tesouro ter se manifestado, né, sobre, ah, nos estudos vão ter que procurar formas de convencer, não só de garantir isso, né, de garantir o limite ali da privacidade, que é uma coisa muito provável que consiga, dado que todo mundo que tá trabalhando em CBDC tem isso como prioridade, então a infraestrutura eventual de uma CBDC é esperado que dê conta disso, mas o Tesouro americano ainda tem o processo de convencer a população e os governantes de que isso está bem feito, né. Então, o FED especificamente se manteve neutro, né, com relação a políticas específicas pra CBDC, mas eles estão fazendo pesquisas argumentando que, na verdade, seria sim um benefício pro país ter um dólar digital, que eles estão procurando softwares e formatos de infraestrutura que minimizem essa preocupação que os estados estão tendo com essa questão de privacidade, é um debate muito tipicamente americano, todo debate que envolve questões mais digitais tem lá em maior proporção essa discussão relacionada à privacidade, mas foi uma novidade ali no debate de CBDC que veio meio no contrapé, assim, um estado passando uma lei que proíbe foi uma coisa muito atípica e é isso, tem que ver o que que os Estados Unidos, o que que as autoridades, né, o que que o Tesouro, o que que o governo federal, o que que eles vão falar, porque de fato começou com a Flórida e pelo que eu dei uma pesquisada já tem cinco estados falando fazer a mesma coisa, tudo bem que são 50, mas ainda assim é algo bastante, chama bastante atenção, tem que ver em que grau também influencia o debate do CBDC, foi uma uma notícia bastante curiosa essa. É, porque quando você olha um pouco o que tá acontecendo no Tesouro americano, né, que é, enfim, talvez seja uma das maiores referências do mundo pra poder avaliar a necessidade ou não de você ter uma política de dólar digital, acho que ele não tá só preso nessa dinâmica de privacidade e anonimato, até porque ele tá dizendo isso, é importante que considerem a privacidade e anonimato que sejam preservados e tal, mas tem um outro ponto que é muito relevante e isso tem a ver com o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, que é uma série de bancos médios, né, que quebraram, tiveram dificuldades financeiras mais pesadas e tiveram que ter aportes, né, pra poder garantir os depósitos dos seus correntistas, porque essa seria a CBDC de varejo, seria uma tecnologia que permitiria movimentação de depósito rápido, né, e isso dentro dessa turbulência que teve nos Estados Unidos do setor bancário, sobretudo de bancos médios, acende aí um sinal amarelo, laranja, quase vermelho, pra poder avaliar como é que vai funcionar o dólar digital, porque aqui eles não estão, essa preocupação toda tá ao redor muito da CBDC de varejo, né, então que eles veem os lados positivos, né, se discute muito uma possibilidade de você ter esses recursos offline, né, pra você conseguir atender algumas comunidades que são marginalizadas, áreas que têm dificuldade de conectividade com a internet, ou mesmo pra você ter uma finalidade mais específica de você garantir uma inclusão financeira, né, obviamente como você tem também, uma coisa que a gente tem estudado muito, né, em tempéries climáticas, né, situações onde você pode ter dificuldade de acesso, não só à internet, mas também agências bancárias físicas, você tem aí um instrumento financeiro pra situações de emergência, tanto que você tem vários bancos internacionais também pensando não só no cenário online, mas também no cenário offline pra essas moedas digitais, mas assim, a CBDC de varejo, nos Estados Unidos Pelo menos, tá começando a se complexificar porque elas representam uma série de preocupações muito vivas, né, privacidade anonimato talvez tenha sido esse primeiro ciclo mais óbvio que levou grande parte desses movimentos aí, não só de crítica, mas também de tentativa de proibição ou efetiva proibição, mas também tem esse segundo ciclo chegando, né, de como é que essa velocidade de depósito, esse movimento de digitalização também contribui pra você ter um risco sistêmico um pouco maior e eles experimentaram isso muito recentemente, então o trauma tá vivo. É, e aí enquanto isso, enquanto eles lidam, né, com as peculiaridades da experiência nacional, que é bastante importante, na verdade, pro desenvolvimento de CBDC, de qualquer política desse tipo, mas enquanto isso o mundo tá indo na outra direção, é, a demanda, né, por estudos e pilotos e o avanço da agenda de CBDCs tem sido relativamente rápido, apesar, né, de terem poucas de fato implementadas, já são mais de 100 países explorando a possibilidade da emissão de uma CBDC em algum formato, então tá crescendo muito ao ponto de o que tá sendo discutido agora, né, que a gente fala muito dos casos específicos, mas chegou num tamanho, a agenda, que os organismos internacionais, aí mais especificamente o FMI, começou a discutir como capacitar os países pra desenvolver as melhores versões possíveis das suas CBDCs, então começou a ter um debate de produzir capacidade em CBDCs, nas mais variadas frentes possíveis que elas possam precisar, e isso é bastante interessante, assim, porque na verdade é isso, quando você tem um projeto desse tipo que o risco, quando ele dá errado, é muito grande, acho que o FMI percebeu que é uma agenda importante, mas que ao mesmo tempo tem várias dessas preocupações que são válidas e construiu um projeto, na verdade é um projeto bem grande, de produzir o que eles chamam de um handbook, né, um manual de CBDCs, com estudos pra atender, na verdade, as mais variadas demandas, a gente já falou que algumas vezes que os CBDCs começaram com uma força nos países em desenvolvimento, nas economias emergentes, avivais nas economias desenvolvidas, muito pela maior percepção de casos de uso, mais óbvios, mas com mais de 100 países estudando o assunto, o FMI resolveu juntar esforços pra fazer uma produção bem grande, voltada pro resultado dela garantir a capacitação das autoridades regulatórias dos países, de conseguir desenvolver um projeto implementável que garanta, né, essas questões de segurança, de privacidade, né, estabilidade do sistema financeiro, e aí o projeto é organizado, assim, eles anunciaram recentemente, tem pouco tempo, é pra ser uma colaboração de membros, né, de países membros do FMI grande, voltado, né, pra... eles têm três abordagens, digamos assim, né, desenvolver as perspectivas das fintechs em tópicos de CBDC, o próprio FMI, né, o executive board deles, poder ter uma parte pra falar de mensagens de política pública, né, mensagens de policy, e uma terceira que é uma atualização, né, subsequente de capítulos já acadêmicos ou voltados pro que são as conferências anuais, com consulta com membros dos países, da academia, da agenda, né, de todos os agentes, perfis de agentes possíveis, pra poder garantir que essas preocupações que aparecem nos Estados Unidos, mas aparecem no Brasil, aparecem na Europa, aparecem em outros lugares, elas tenham pelo menos uma referência de boas práticas, digamos assim, ainda que boas teorias, né, tem pouca prática em cima de CBDC, mas quais seriam os direcionamentos principais, as diretrizes que poderiam ser seguidas, eu acho assim, essa discussão de capacitação é uma discussão bastante interessante, né, é pouco feita às vezes aqui no Brasil, mas essa preocupação já de órgãos internacionais de ter um direcionamento mais coordenado sobre o CBDC, ele mostra isso, que na verdade é um movimento global, tá quase todo mundo querendo, pelo mínimo, ver quais seriam as possibilidades pra uma versão digital das suas próprias moedas, então é um pouco diferente, né, os Estados Unidos operam nesse caso meio que fora do que é o debate internacional, então enfim, o projeto da FMI tem ali, né, as perguntas, né, que tipos de perguntas eles vão responder. Uma parte exploratória, então quais são os objetivos de política, quais são as alternativas, quais são as casas de uso, um grupo voltado pra desenho da política, então quais são as diretrizes e quais são as opções e quais são os benefícios e riscos de cada opção de desenho, né, atacado, varejo, com qual infraestrutura, com quais questões de privacidade embutidas, e um terceiro voltado já pra organização e gestão da existência de uma CBDC. E aí, pra além dessa parte, né, do projeto, ainda tem uma perspectiva de ter um quarto grupo de perguntas a serem respondidas nesse manual relacionadas aos impactos, né, as consequências macro de uma CBDC, né, pra poder ter esse tipo de informação na hora de desenvolver o projeto. É bastante interessante, é, demonstra a relevância do projeto, demonstra que o mundo tá olhando pra isso, né, que o Brasil estar olhando pra isso não é algo que deu na cabeça de alguém, é uma agenda internacional, uma agenda global, que chegou ao ponto do FMI falar, não, peraí, vamos coordenar alguns esforços de capacitação pra fazer as coisas da melhor forma possível. Então, além do BIS, que, né, sendo, né, o Banco Central, dos bancos centrais, já estava super envolvido, promovendo e participando da agenda, agora a gente tem a FMI aí no meio também. O momento agora, ele é interessante, né, porque quando você olha a direção do que o mundo tá indo e o próprio Estados Unidos, você vê, assim, um movimento diametralmente oposto, né, acho que tem um primeiro ciclo que tá todo mundo vivendo, que é tentar entender quais são os riscos, né, de uma CBDC, então, isso, eu acho que não é só nos Estados Unidos, você vê essa ideia de vigilância governamental, né, uma ideia de conspiração, de você ter controle sobre tudo e sobre todos, a gente vê até alguns comentários das pessoas aqui no canal indo nessa direção, então, é um medo que é natural, humano e relativamente esperado. Mas, à medida que os benefícios vão se avançando, você começa a migrar um pouco pros desafios operacionais, então, a União Europeia começa a pensar, por exemplo, numa lógica de regulação coordenada pra você conseguir fazer um ciclo de liquidação que seja uniforme, rápido e que você consiga te extrair toda a eficiência do modelo de pagamento digital, também trazido pra moeda digital, então, é uma ideia de você tentar evitar essa fragmentação econômica, até porque a ideia do mercado comum é justamente na direção contrária. E aí, o exemplo prático disso é quando você começa a ver a quantidade de projetos em andamento, né, 1º de março, agora, 65 países já estão em estado avançado de desenvolvimento e 20 bancos centrais já lançaram o piloto, o Brasil, sendo esse exemplo maior aí. Mais uma vez, o pessoal aí da edição pilota aqui, bota aí pro pessoal ver, a gente já explorou bastante o real digital, mas são países de, assim, olhando pro lado de Austrália, Japão, Cazaquistão, Brasil, né, os mais diferentes perfis de países, os mais diferentes perfis de economia, todo mundo vendo um valor nesse movimento de digitalização. Alguns países com projeto mais restrito, como é o Brasil, com cenário só de CBDC de atacado, outros países fazendo os projetos conjuntos, CBDC de varejo, CBDC de atacado. Então, a lógica um pouco de você começar a ver tantas possibilidades, começa a deixar essa posição um pouco americana pra trás, e um cenário de muito crescimento de possibilidades de uso de pagamentos digitais, agora não só no formato Pix, que ficou muito famoso aqui no Brasil, mas também é muito famoso, por exemplo, na Índia, né, via UPI, mas também agora também com CBDCs de varejo, CBDCs de atacado. É, o movimento é isso, o movimento americano é bastante distinto do resto do mundo, não é o que tá sendo regra, mas como eles são sempre muito influentes nesse tipo de discussão, cabe ver o que esse posicionamento deles pode ter, né, de influência no debate, o que isso pode acontecer, se isso vai deixar eles muito pra trás ou não. Então, é sempre importante acompanhar, principalmente considerando que o dólar é a moeda de referência, né, então a gente vai ter que ver o que esse posicionamento dos Estados Unidos significa mais pra frente pro debate de moedas digitais, e aí a gente vai continuar fazendo isso, então já sabe, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Valeu, gente, tchau, tchau.